Item 22, processo 48.533.3.2012.57 Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas mato-grossenses em face da resolução autorizativa 4.027.2013 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabelecer os limites de continuidade da distribuição de energia elétrica a partir de janeiro de 2014 nos seus aspectos de duração equivalente de interrupção com unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção com unidade consumidora a ser observados pelas centrais elétricas mato-grossenses para o período de 2014 a 2018 Diretor Relator, Dr. André Pertone Resolução homologatória 1506 de 2013 Objeto do processo 48.500.009.40.2012.36 homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da SEMAT e fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição, dentre outros E na mesma data, a resolução autorizativa 4.027 instruída no processo em tela autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabeleceu os limites de continuidade de distribuição de energia elétrica a partir de janeiro de 2014 nos seus aspectos de DEC e FEC que devem ser observados pela SEMAT Inconformado, em 25 de abril de 2013 a SEMAT interpôs pedido de reconsideração da decisão contida nas resoluções 1506, 4027, ambas de 2012 mediante o qual solicitou revisar os valores relativos aos custos de operação e manutenção vinculados à incorporação de redes particulares o patamar de perdas não técnicas sob o argumento de que houve deterioração das condições socioeconômicas da concessão e o nível de complexidade socioeconômica encontra-se em zonas fronteriças e também os limites de continuidade definidos na resolução 4027 na 19ª sessão de sorteio público ordinário que foi realizada em 19 de maio desse ano os processos foram distribuídos então ao diretor Julião Coelho e por meio do memorando número 129 de 13 o então diretor Julião solicitou análise técnica dos itens A e B a superintendência de regulação econômica ou seja, o que diz respeito a perdas e o que diz respeito a questão da incorporação de redes particulares e no que diz respeito ao item C solicitou que a manifestação da SRD e a SRD pela nota técnica 137 de 2013 analisou o pedido de reconsideração e recomendou a manutenção dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC nos termos aprovados então pela ANEL e na 37ª sessão de sorteio público ordinário realizado em 19 de maio de 2013 o processo em tela foi a mim distribuído e senhores diretores então o que foi distribuído a mim é tão somente o item C que diz respeito a análise dos indicadores de qualidade é o relatório procuradoria aqui se trata no pedido da CEMAT de revisão da resolução que tratou dos seus índices de DEC e FEC aqui a competência da diretoria está no artigo 3º, inciso 19 é uma matéria que tem um conteúdo jurídico não muito significativo e essencialmente é uma questão de discricionalidade da diretoria tem uma instrução técnica aqui a partir da análise da SRD mas essencialmente aqui é uma matéria de discricionalidade mas está aqui apta a ser deliberada pela diretoria recepciona-se o pedido de reconsideração pois preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal a CEMAT sustentou no pedido de reconsideração quanto aos indicadores de continuidade que a concessionária passa pela condição especial de intervenção administrativa instaurada pela ANEL para garantir à população continuidade do fornecimento de energia elétrica ao estado do Mato Grosso em níveis mínimos de qualidade que os indicadores homologados estabeleceram a redução de 33% para o DEC e 41% para o FEC as quais estariam fora da realidade da distribuidora se considerados os valores históricos as especificidades da área de concessão e a atual situação financeira da concessionária pondera a CEMAT que as avaliações preliminares efetuadas pela distribuidora sinalizaram a necessidade de expressivo investimento para cumprimento dos limites aprovados o que resultaria na necessidade de aportes financeiros muito acima da capacidade da empresa pondera também a CEMAT que o processo estatístico de definição dos limites utilizados pela ANEL baseado na comparação com os clusters de referência não avaliou em alguns casos a realidade de cada conjunto bem como as especificidades da área de concessão da empresa uma vez que não considera as características de suas redes que são predominantemente radiais diante disso solicitou que os limites de continuidade fossem mantidos provisórios até o próximo reajuste tarifário com efeitos retroativos da data da revisão periódica alternativamente pleiteou a CEMAT que a adoção entre 2014 e 2018 da mesma taxa de redução aprovada para o segundo ciclo revisional preliminamente, senhores diretores destaca-se que durante a discussão para definição dos indicadores a CEMAT caminhou proposta semelhante a do pedido de reconsideração ou seja, que os limites da EGFEC para 2014 correspondessem aos mesmos vigentes em 2013 adotando para os demais anos aquela mesma taxa de redução que foi praticada no segundo ciclo e tal proposta foi rejeitada pela diretoria da ANEL com a edição da resolução 4027 de 2013 quanto à solicitação da distribuidora para que os limites fossem estabelecidos considerando as características de cada conjunto em contrapartida com suas especificidades deve-se ressaltar que a metodologia utilizada pela ANEL atua justamente dessa forma para estabelecer os limites aderentes à realidade de cada conjunto a metodologia aplicada pela ANEL no terceiro ciclo se utiliza de atributos físicos elétricos e seleciona aqueles conjuntos que são considerados os mais semelhantes entre si com base nessa semelhança se definem então os limites que devem ser atingidos no período-alvo ainda assim, o processo de discussão estabelecido entre a ANEL e a distribuidora a consistência dos resultados é válida é avaliada considerando as especificidades apresentadas pelas concessionárias relativas aos conjuntos de sua área de concessão para permitir discussão permanorizada e qualificada para que sejam estabelecidos limites aderentes a cada realidade somente após a análise das informações apresentadas pela distribuidora os limites para os indicadores de comunidade DEC e FEC são estabelecidos e segundo a SRD, senhores diretores a proposta apresentada pela CEMAT tanto no processo de discussão como no seu pedido de reconsideração não continha tais informações a SRD mesmo diante da impossibilidade de analisar mais concretamente as alegações especificadas avaliou aspectos relativos à heterogeneidade também mencionados no pedido de reconsideração a área técnica esclareceu que para os conjuntos caracterizados como heterogêneos 38 de um total de 86 os limites constantes na resolução autorizativa 4.027 de 13 contemplam o pleito da CEMAT desde que não superassem o valor estabelecido para 2013 assim um processo de discussão durante a audiência pública quando os limites propostos para a distribuidora foram superiores aos limites estabelecidos para 2013 os referentes ao ano de 2013 foram mantidos e a SRD informou também que a CEMAT não apresentou na audiência pública nº 1 de 2013 contribuição específica para os limites de continuidade DEC e FEC quanto à condição da intervenção administrativa atualmente vivenciada pela concessionária ressalta-se que o processo ordinário de estabelecimento de limites de continuidade não prevê qualquer tratamento excepcional para tal situação além disso o processo 48.500.0051.60.2012.82 que trata de procedimentos especiais para a fiscalização durante o período de intervenção pela ANEL nas concessionárias de distribuição de energia elétrica também não contemplou qualquer medida excepcional para definição dos indicadores de qualidade de tais concessionárias com efeito os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC constantes da resolução autorizativa 4.027.2013 foram estabelecidos observando a metodologia aplicável a todos os agentes de distribuição do país as particularidades dos conjuntos inclusive quanto à heterogeneidade e à regulamentação vigente a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0033.13.2012 dígito 57 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMAT em face da resolução autorizativa 4.027.2013 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidores estabeleceu os limites de continuidade da distribuição de energia elétrica a partir de janeiro de 2014 nos seus aspectos de DEC e FEC a serem observados pela CEMAT entre 14 e 18 para numérito negar-lhe provimento é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMAT e numérito negar-lhe provimento recurso que visa discutir os limites de DEC e FEC estabelecido pela resolução 4.027.2013 se prosseguir